Boa tarde, você segue agora com um pequeno resumo das principais notícias do dia. Vacinação contra a gripe. Na segunda fase da campanha, motoristas e cobradores de ônibus, caminhoneiros e portuários estão sendo imunizados. Na fila, usando máscara e na distância necessária, motoristas e cobradores de transporte coletivo considerado serviço essencial, foram incluídos nessa segunda etapa de vacinação contra a gripe. Caminhoneiros e portuários também estão na lista. Esta empresa de transporte coletivo não perdeu tempo e vacinou todo o seu pessoal. Estamos vacinando todos os funcionários ligados a transporte. E também distribuímos máscara para todos os funcionários e álcool em gel. Nesse momento de crise, com esse coronavírus, é mais um aliado para a nossa saúde aqui na empresa. No ano passado, o país registrou 5.800 casos da gripe influenza, com 1.122 mortes. A vacina não tem eficácia contra o coronavírus, mas vai fazer com que menos pessoas peguem gripe comum, o que ajuda os profissionais de saúde no diagnóstico da Covid-19, já que os sintomas são bem parecidos. Além de motoristas e cobradores de ônibus, os públicos prioritários dessa segunda fase da campanha são os profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas, jovens sob medidas socioeducativas, presos e funcionários do sistema prisional. A terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe tem início em 9 de maio. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, esteve nesta quinta-feira na cidade gaúcha de Canoas para visitar o Comando Conjunto Sul da Operação Covid-19. Após acompanhar uma demonstração de equipamentos utilizados durante a operação, o ministro conheceu as atividades desenvolvidas pelo Centro de Coordenação de Operação do Comando Conjunto Sul em Porto Alegre. Fernando Azevedo participou ainda de uma videoconferência com os outros nove comandos conjuntos e do Comando Aeroespacial para acompanhar de perto as ações. Em uma entrevista pela internet, hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comentou as ações para evitar a contaminação do coronavírus nas penitenciárias. O que foi feito foi a proibição de visitas nos presídios. Em relação aos presos que haviam direito a sair dos presídios por motivos diversos, foram suspensas, em geral, essas saídas temporárias. Havia um receio que isso pudesse gerar uma onda de rebeliões ou motins, mas me parece que houve a compreensão da população carcerária de que as medidas eram necessárias. Do outro lado, uma série de medidas profiláticas, compra de EPI, nós, inclusive, estamos comprando álcool gel, medidas de higiene. A gente termina aqui. Uma boa noite e até amanhã.